Oi galera, eu sou a Ingrid Leandro, faço parte do coletivo de estudos e pesquisa sobre infância e educação infantil, o COLEI, e hoje vim ler pra vocês meu punho e a meleca do meu irmão, de Blandina Franco e José Carlos Lolo. Eu espero que vocês gostem. Meu melhor amigo é o punho, mas meu irmão gosta mesmo, é da meleca dele. Meu irmão estava crescendo e não tinha nada que fizesse ele largar a chupeta, mas ele largou por causa da meleca. Foi a tia Clotilde que inventou essa história de que meleca é melhor do que a chupeta. Minha mãe não concordou, mas quando viu meu irmão dormindo, sem chupeta, ela não teve coragem de tirar a meleca dele. Nossa casa vivia na maior paz e tranquilidade. Eu soltava o punho na hora que eu queria e minha mãe nem reclamava, porque ele já não era mais tão parolento. E eu tomava cuidado pra ele não ser tão fedido. Mas não existe tranquilidade quando a gente pode pisar na meleca a qualquer momento. E a meleca do meu irmão começou a ser um problema maior do que meu punho, porque todo mundo já está acostumado com o meu punho. E ninguém mais se assusta com ele. Mas imagina o susto que é encontrar uma meleca onde menos se espera. Minha mãe sempre ficava brava comigo quando eu soltava o punho na cozinha. Mas você precisa ver a bronca que ela deu no meu irmão quando encontrou a meleca na comida. Ainda bem que o fogão estava desligado. Já pensou comer a meleca cozida com feijão? Meus pais disseram pro meu irmão não colocar a meleca dele em qualquer lugar. Por causa disso, ele segura a meleca na mão o tempo todo. O que não é nada higiênico. Um dia, meu irmão cochilou no sofá vendo TV. E a meleca escapou junto com o punho e sujou toda a roupa lavada. Minha mãe ficou muito brava. Outro dia, a meleca pulou da mão do meu irmão. E correu direto pro cabelo da visita. Aí a gente ficou olhando a meleca pendurada no cabelo dela. Sem saber se avisava ou não. E pra piorar, o punho saiu feito um foguete pela sala. A meleca vive grudada na minha mãe. Mas minha mãe acabou se acostumando com a meleca do meu irmão. Assim como já tinha se acostumado com o meu punho. E parecia que tudo ia acabar bem. Se não fosse a Tia Clotilde. No almoço de domingo, a gente percebeu que ela estava escondendo uma coisa debaixo da mesa. A gente achou que era outra meleca. Mas aí ela soltou a rota na mesa. Então, gente, essa foi a história. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário abaixo. Se inscreva no nosso canal importante. Um grande beijo. Tchau!